O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas E acho do navio, corre pro Bajeú O Rio Bajeú vai despejar no São Francisco E o Rio São Francisco vai bater no meio do mar São Francisco vai bater no meio do mar A se eu fosse um peixe, ao contrário do rio Nadava contra as águas e nesse desafio Saia lá do mar pro riacho do navio Eu ia diretinho pro riacho do navio Pra ver o meu brejinho Fazer umas cansadas, ver as pegas de bois Andar na maquejada, dormir ao som do chucalho Acordar com a passarada Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas Riacho do navio Riacho do navio Riacho do navio Eu tanto lá não sinto um crime Quando eu voltei lá no sertão Fiz um bate-chan no ar e pôr meu fôlei prateado Só de baixo cento e vinte, botão preto Bem juntinho com o negue pareado Mas antes de fazer bonito De passagem pro granito Foram logo me dizendo De taboca, rancharia, de salgueira, vó do acó Januário é o maior E foi aí que me falou Meu zangado, veja a cor Luiz, respeita Januário Luiz, respeita Januário Luiz, não pode ser famoso Mas teu pai é bastioso E com ele ninguém vai, Luiz Luiz Respeita os oito baixos do teu pai Respeita os oito baixos do teu pai Quando eu voltei lá no sertão Fiz um bate-chan no ar e pôr meu fôlei Pateado Só de baixo cento e vinte, botão preto Bem juntinho com o negue pareado Mas antes de fazer bonito De passagem pro granito Foram logo me dizendo O quê? De taboca, rancharia, de salgueira, vó do acó Januário é o maior E foi aí que me falou Meu zangado, veja a cor Luiz, respeita Januário Luiz, respeita Januário Luiz Tu pode ser famoso Mas teu pai é bastioso E com ele ninguém vai, Luiz Luiz Respeita os oito baixos do teu pai 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 Tchau, tchau.